Salve galera! Começando mais um vídeo pra vocês. Esperamos que vocês gostem desse resumo, tá bom? Quero deixar um agradecimento total pra todo mundo que tá comentando aí, deixando o like, assistindo, compartilhando. Continuem fazendo isso pro nosso canal, ó. Se espalhar nesse mundo muito louco, né? E eu especialmente adoro quando vocês comentam nos vídeos. Eu adoro conversar com vocês e ler os comentários junto com o meu amigo. Então, muito obrigada. Bom, estamos fazendo esse estilo de entrada porque muita gente tava falando que tá muito longo, muito longo a entrada, então... Se vocês acharem melhor esse estilo que a gente tá fazendo, vocês deixem aí no comentário. Se vocês quiserem aquele nosso estilo antigo de loucuras de dança e sexy, vocês falem. Cliquem aqui, ó. E vão lá pro nosso segundo canal também. A gente tá postando os conteúdos lá, tá bom? Clicou? Não clicou não? Clicou. E não se esqueçam de deixar aquele like. Favorita, comenta. Se inscreve no canal. Compartilha. Vai. Compartilhou? Não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Ou sempre estão na descrição. Corre lá. E segue a gente que a gente posta tudo, menos as nossas bundzinhas. E fiquem com o vídeo. Go Willem! Boa tarde. Tudo bom, gente? Tem alguém que come pra caramba aí. Tem alguém que gosta de comer? Tamo aqui almoçando, já são 4 horas da tarde. Sim, porque o menino aqui foi dormir quase 7, editando vídeo. E ainda falta fazer thumbnail e mais algumas coisas. Eu amo comida. Talvez nós vamos na piscina, não sei. Depende do tempo que eu vou gastar aqui. E do clima. E do clima também. Depende do tempo que eu vou gastar. Porque eu tenho duas thumbnail pra fazer. São dois vídeos. Um no antigo e um no atual aí que vocês assistem nossos resumos. Vamos ver se vai dar tempo. E é isso. Estão aqui assistindo aquele gordinho sexy chamado Vida de um Gordo. Tamo junto. Rafão. Você é muito sexy. Gracinha. É, gente. Quando vocês vão sair pra dar uma volta. Deixa a mulher se arrumar logo assim e tal. Se arruma sempre por último que nem eu faço. Eu já tô aqui na porta. E a pessoa tá ainda... Né? Mulheres. Levei o batom. Gato pra Deus. Olá. Por que tá agarrada, né? Nada. Eu só tô te aguardando agora sempre. Bom, a gente tá... Vindo... Na Piusiunas. Não sei se vou entrar ou não. Será? Até pra sair a mulher demora. Olha o tempo. Mulheres, mulheres, gente. Coisa bem difícil de entender. Olha aqui, gente. Demorando. Não, eu. Você não vai fazer mais? Não, né? Não. Diz um pouco. É a minha mãe que tá lá em Portugal que ela mora. Isso. Isso mesmo. Nada, velho. Você já tá gravando? Não, não. Ah, entendi. Alguém, você fechou a porta? Alguém fechou a porta? Alguém fechou a porta? Alguém. Tá legal, hein? Galera, tá geladinha, mas eu vou entrar, hein? Aí tá limpinha. Limpinha. Deixa eu... Vamos ver aqui. Vou pôr o pé. O que você acha? Deve entrar ou não deve entrar? Acho que dá um pulo. Um pulo? Mas aí eu vou acabar com a água. Ah, vai. Não tem ninguém na água, né? É. Isso é uma oportunidade, irmão. Se pá que tem um. Quer ver? Olha atrás de mim. Tem outro gordinho. Acho que ele acabou com a água também, ó. Tá vendo lá? Olha lá. Também acabou com a água. E aí? Como é que a gente faz? Vou bater minha barriga no chão? Ai, amor. Vai. Tem que ter coragem. Puxa. Ai, eu não acredito. Que divertido. Eu tenho a câmera. Tá toda... Ai, meu Deus do céu. Que margem. Bati a porta. Ok. Então, gente. Eu não sei se dá pra vir. Porque tem muito vento. Mas... Daniel vai pular na água. E eu pensei que hoje tá frio. Mas não tá frio. Tá calor. Então, eu não usei minhas roupas pra entrar na piscina. Então, agora eu vou pra casa, me trocar e voltar pra piscina rapidão. Tá bom? Eu vou entrar na água também. E aí? Será que eu pulo? Nesse buraquinho aqui, ó. Eu não sei não, viu? Tô com um cagaço. Ela tá muito gelada, gente. Go, Willy, go! Você é louco, cachorreira. Não dá, não. Pô. Dá? Vem, amor. Tô com certeza. Sem chance, não dá, não. Tô muito frio. Boa tarde. Acabamos de acordar. E nós estamos vestindo e Daniel está tomando banho. E nós vamos sair hoje. Temos algumas coisinhas pra fazer fora da casa. Daniel gosta de me zoar. Ele gosta de falar que eu demoro muito. E olha que me está completamente pronta. E olha que me está no banho ainda. Pois é, gente. Eu estou aqui esperando Daniel. Tava chegando na hora, né? Só pra informar que eu não tava no banho. Tá assim, Alita. Eu tava já me trocando. Ah, nossa, que diferença. Olha, ele demorou. Eu não. Mas isso acontece. A minha pele é tão sensual. Eu tenho que ter muito carinho com ela. Tamo indo agora lá comendo Arby's. Acho que a gente nunca mostrou pra vocês. Sim, num outro canal. Que a gente tinha. Mas pra galera não vê ninguém sabe onde que é, o que que é. É um fast food também. Que eu amo. Ela gosta muito. Eu também gosto, mas eu prefiro outras. Eu gosto desse fast food porque é diferente. Não é hambúrguer e batata fruté. Sem nicho, mas é um pouquinho diferente. E vamos também lá no retorno da endoscopia que ela fez. E não sei, talvez eu acho que a gente vai ter que passar em algum lugar. Porque tá faltando uma coisinha em casa. Galera, a gente... A gente parou rapidinho pra abastecir o carro. E eu sempre falei da gasolina barata, né? E a gente tá na nossa cidade, aqui perto do nosso barco que é mais barato. Só que aqui no verão, a gasolina sempre costuma aumentar um pouco, né, Belinda? Sim, um pouco. E ela tá 2,49 a gasolina e 2,84 o diesel. Eu acho que mesmo sendo um pouquinho mais caro, comparado ao Brasil, ainda é mais barato, né? Sim. Aqui, os preços da gasolina sempre aumentam na primavera e no verão. Porque aqui, as pessoas gostam de viajar no verão. E se tá calor, então nós vamos na rua e viajar. Exato. Porque é tradição aqui. Então, as empresas da gasolina gostam de vender muito mais. Sim, então provavelmente por mês ela vai gastar mais, é óbvio. Mas, fica aí o ponto de explicação pra vocês. Porque a gente falou pra vocês no vídeo anterior, no vídeo anterior não, no vídeo quando era Life of Feb, a gente mostrou a gasolina tava 2,17. Sim. Mas era uma época que ninguém quase sai e tal. Sim. Mas agora, ó, aí. Tá uma moça lá enchendo a gasolina. Aqui você enche a gasolina sozinha, ó lá. Seja você novo, velho... Ela tá tudo perdida. Seja você novo, velho ou gorda. Ela concordou. Eu tomo aqui, a gordinha já tá comendo. Como sempre. E pedimos o que, baby? Pra mim foi dois sanduíches de batata grande com água. Elas duas pegaram aqueles cuponzinhos que a gente já mostrou pra vocês. Pegaram cada um sanduíche igual. Com água também que não paga nada. E ela pegou uma batata média. Então, pros três, foi esse valor aqui, gente. Tá vendo ali? 22,46 dólares pra três pessoas. Isso que a gente usou os fomos. Os papelzinhos pra pagar menos. Ah! E pegamos isso aqui de graça com cupom. Que é um shake de chocolate. Um cupom que você compra no seu lanche, você pode pegar um cupom desse e pegar de graça, né? Uhum. É isso. Daqui a pouco tamo lá na consulta da Vigael. Enfim, chegamos aqui. E gordo. Talvez eu grave alguma coisinha lá dentro, ou não. A gente vai vir com notícias aí. Depois da consulta. Enfim. Então, a gente, saímos da consulta da Vigael. E fala, Feliz, o que você tem aí? Nada. É apenas ansiedade. E faz isso, dá problemas no estômago dela. Ela tá ligando pra outra médica dela que faz os remédios dela. E... E é isso. Ela vai ter que tomar um remédio pra ansiedade. E daqui a três semanas, tem que voltar aqui e ver qual que é. Beleza? Até que bom a gente se fala quando a gente for parar em outro lugar, ok? E aí, gente. Tudo bom? A gente tá aqui. Na Dollar Tree. Essas coisinhas são pra o que, vamos? Independence Day. O 4 de juli. É dia 4 de juli. É uma data muito importante. E talvez vamos comprar algumas coisas, né? Não sei. Eu quero comprar isso. América. Legal. Pra pôr na porta em casa. Que foda. E aí, ela talvez vai comprar essas coisas aqui, ó. E a plaquinha vai pôr na porta. América. Vamos ver. Vamos ali mostrar pras pessoas o... As maquiagens de um dólar que pediram pra mostrar. Ok. Bom, estamos aqui nas maquiagens, aqui na Dollar Tree. E a Abby vai falar aí pra Thaís, que é uma das meninas que pediram. E tem muitas meninas que querem saber sobre o preço de maquiagem. Fala aí pra ela. Eu amo essa parte da loja. Amo. Eu amo. Olha, tem muita maquiagem aqui por um dólar. Pra mim, muito. Só porque é muito raro achar maquiagem. Então, graças. Eu acho muito legal. Esse é L.A. Polars. Mostra aqui pra eles. Isso é maquiagem por olhos. Eu não comprei essas coisas. Eu ia comprar essas coisas aqui antes. Aquilo que você comprou. Você falou, ó. Tem essas coisas pra que serve isso aqui. Chuta. Pra reparar as olheiras. Não, não sei. Base. A base. Um dólar. Tudo. Tudo aqui é um dólar. Homem, isso é. O que mais você acha importante? Esse negocinho que você comprou aquela vez. Tem, isso é pó. Mostra. É pó. É o pó pra você passar no rosto, né? Aí, um dólar. Quais são as marcas que tem aqui? Principalmente L.A. Colors. Também tem Elf, que eu gosto. Tá, e você recomenda? Recomendo muito. Eu tô... Eu estou viciada nessa parte dela. As maquiagens que você vê nela, pessoal, é tudo daqui a maioria, né? Agora, hoje eu não tô usando maquiagem nenhuma. Então, não olha pro meu rosto agora. Mas a maioria ela compra aqui, porque é mais baratinha e porque a gente também não tá com muita condição de comprar, né? E pra mim, eu tô viciada em batom. Eu gosto de provar novas cores e é muito bom porque aqui eu posso comprar muito mais batom. Eu prefiro comprar muito batom barato do que pouco batom caro. Entende? Fica aí, então, Thaís e as meninas que pediram pra... Lá, amigas dela pediram pra falar sobre preço de maquiagem. Já falamos também de produtos também no outro vídeo, né? Uhum. O que vocês quiserem saber, pessoas, comentem aí nos comentários aí. Deixa aí nos comentários se vocês querem saber preço. Uhum. A gente vai tentar achar, né, Rani? Uhum. É isso. Boa tarde, galera. Já são 4 horas da tarde. Aliás, isso é. Falta 5 para as 4. Eu quero agradecer um amigo nosso aí que veio falar com a gente no Twitter e tal. E deu muitas dicas pra gente e vai nos ajudar muito agora na edição. Eu vou ganhar muito tempo com isso, graças a Deus. Pelo iTunes. Através do iTunes eu passar os vídeos pra lá. Eu já sabia desse método, né? Mas eu não sabia como fazer, com que tipo de aplicativo fazer. Enfim, ele nos ajudou. Muito obrigado aí. Você sabe de quem eu tô falando, né? Muito obrigado pra você. Muito obrigada. Eu estava muito preocupada sobre o meu amor. Ele sempre vai dormir 7 horas de manhã e vai dormir muito pouco. E agora vai ser tipo 6. Eu vou dormir tarde ainda, mas vai facilitar muito o meu trabalho. Muito obrigado aí, ó. De coração. Muito obrigada. Ah, ele tá fazendo frango com batata assada, é isso? Sim, é isso. Será que hoje eu vou passar mal ou vou comer direito? Enfim, ela tá aqui fazendo. Não mostra aí pras pessoas o que você tá fazendo? Não. Não? Não. Não quero. Eu tô brava. Tô bravinha, gente. É bicha. Eu tô brava. Tá louca pra dar risada. Vá, mostra aí. Ok. Tá aqui na forno, olha. Dá pra ver muito. Tá, tira aí pra gente ver. Mas eu acho que não tá pronto. Eu não sei. Vamos ver. Como é que você faz pra ver se está bom? Né? Você pega, né? Faz assim. Não dá, né? Aí você tem que chegar aí. É ruim. Tá meio sem sal. Eu sei sal. Mas tá com fome. Comece mesmo. Bom, estamos indo pra aula de inglês. Né? Gordila. Pois é, gordinha. Se der pra gravar lá, a gente grava, não sei. Segura pra mim, amor, por favor. Só pra eu descer com a cama, senão eu vou cair, né? Eu não quero sair rolando. Não sei se a gente vai gravar algo lá. A dona da classe. Da classe. O dono da classe. Ela é tipo um bebê agora. Ela tava grávida. E ontem de madrugada, né? Sim, eu vou te manhar muito tempo. Teve um filho. Provavelmente ela não vai estar lá nem o marido, né? Mas tem outras pessoas que dão aula lá. É isso. Mas se der pra gente gravar lá, a gente grava. Mas sempre que a gente vai lá, acaba nem gravando, porque é muita intimidade, né? Sim. E a gente não fica expondo a intimidade dos outros no canal. Tá bom? É isso. Se der, a gente grava lá. É nóis que heróis. Bolata. Então, galera, já chegamos aqui. Não vou gravar muito aqui. É muita intimidade, gente. Mas já tem gente aqui esperando, os professores. Aqui tá a salinha. Ó. Tem lá ali também, tá vendo? É o outro lado. A Abby já tá pegando a comida, porque ela é comilona. Ó lá. Essa comida, qualquer um aluno pode pegar e comer, né? E agora aqui, ó. No café. Ela tá arrumando tudo, porque daqui a pouco os alunos estão aí. Já tem alguns aí, já? Sim. Vocês estão chegando, sério. Da Rússia, da França, da China, do Paraguai, da Eslováquia. Eu adoro essas lentes daqui. Salve, galera. Já chegamos em casa. Foi uma aula sensacional, essa mara-mara. Oi. Eu tô um pouquinho com dor de cabeça, é óbvio. Quando você vai aprender alguma coisa diferente, você acaba ficando com um pouquinho de dor de cabeça. A Zé, ela estudou muito bem e escreveu duas historias hoje em inglês. Vamos trabalhar. E, além de você ajudar, quando você também tem que entender a sua esposa, você fica com dor de cabeça também, né? É normal. São consequências da vida. Bom, e vamos finalizando mais um vídeo aí pra vocês. A gente sabe que a quarta-feira foi meio fraquinha. Mas eu sempre tento melhorar pra vocês. A Hebe vai mandar um salve pra galera do YouTube, do Twitter, que pediram. E eu vou mandar pra uma galera que pediu no Facebook, tá bom? Então, ela vai falar primeiro. Bom, duas pessoas no YouTube deixaram comentários. E pediram um salve. E pediram um salve. Então, gostaria de me mandar um abraço e um salve pra Nathan Mugrabi. Na verdade, Nathan. Nathan. Porque em português Nathan seria em inglês, né? Sim, ok. Eu ainda tô falando em inglês. Mas fica aí o abraço. Já sabe o que é pra você. Sim. Nathan. E também pra vida real. Um abraço no salve pra você também. E no Twitter. Essa pessoa falou que é fãzona do casal e que vocês são lindos. Ai, gente. Estamos lindos demais. Olha que casal lindo. Eu sou completamente nova. Eu canino um pouco. Então, essa pessoa maravilhosa, Carol Levine, em inglês é Carol Levine. Mas em português, Carol Levine, ok? Ok. Então, essa pessoa maravilhosa, Carol Levine, ela pediu um abraço. Então, um abraço, um salve pra você, Kirina. E eu vou mandar um abraço pra uma galera aí que sempre curte, compartilha e manda mensagem lá na nossa página oficial do Facebook. Quem quiser tá aí tudo aí na descrição das nossas redes sociais. Primeiro vai pro Cesar Lima. Depois pro Elton Rodrigues. Vinícius Rocha. Ítalo Rasek. E Nelson Belasco. Tá bom? E é isso. Vamos ficando por aqui. E fui!